Que dia lindo! Delícia! Já que eu fiz tudo, agora eu vou assistir meu programa favorito. E para o São Paulo está 2 a 0. Espere que a Giovanna esteja em casa. Tindom! Está esperando uma hora dessa. Oi, bom dia! Bom dia! Você gostaria de estar ali e tomar um cafezinho? Claro, eu adoraria! Eu já vou servir o café. Pode se sentar. Obrigada! Aqui está o café. Muito obrigada, sua gentileza. Então, que programa é esse? É o programa do futebol. São os cachorros. Eu vou ter que dar comida para eles. Espera cachorrinhos e eu vou soltar vocês. Pronto, agora podem ir. E não posso cuidar de muitos cachorros. Você tem bebê? Eu tenho, só que eu ainda não ganhei. Eu estou grávida. Será grávida do bebê? Ai, 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 ai. A casa em casa. E tem aí dentro. Vocês, entrem na gaiola agora. E fiquem aí. E deixem de palhaçadas. Engraçadas. Muito obrigada pelo café e os bães, mas eu tenho que ir. Tchau, Vitória. Tchau, Giovana. Tchau, Alexa. Tchau, Lir. Tchau, por suas queridas. Tchau. Vizinhos são muito esquisitos de vez em quando. É melhor me mudar. Eu acho que eu vou sair. Ai. Espera aí. Outro dia aqui, aqui era o volante. Espera aí. Pronto. Lá, 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 lá. Lugar para o Ebrido entrar. Por que aqui é para o Ebrido entrar? Ai, vou entrar. Tanto faz. Lá que são abaixo da média. Nossa. Aí aqui é bem escuro. Acho que é melhor. O que será? Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Vamos entrar no templo. 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 Tem um lago. Melhor eu sair do carro. Vamos entrar no templo. Vamos entrar no templo. Vamos entrar no templo. Nossa, aqui é bem escuro. O que será que tem aqui? Ah, por isso aqui é para o Ebrido entrar. Ah, já voltamos no próximo episódio. Tchau. Tchau.